A bateria, Vulca, na guitarra, diretamente de Osasco, Michele Cordeiro, Zona Sul de São Paulo, na percussão, Silva, Nisse e Vulca. Quem ama o hip hop, levanta a mão assim, geral, geral, até o fundão, do fundão até aqui, geral, mão pra cima. Pelazinho, cadê você, negão? Vem com o doido assim. Ei, 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 ei. O que? É meu sou. Desse jeito aqui. Breakdown, ei. Ei, ei, ei. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Acho que não, hein? Acho que não. Senhoras e senhores, diretamente do Cachoeira, diretamente do Iporanga, João Roque, muito barulho para Rael e MC. Cachoeira! Hip hop, 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 hip hop. É o meu barco, é calor, é tono, é sol, são eleita, é lexão. É o planeta, é visão, de luneta, é local. Toja preta, é canhão, é berê. Deus neguinho, de bom preto, ele é muita treta. Tem sabor, tem babá, tem suí, que dá mar, tem resgate, é escar, tem a voz, dá se quebrar. Ele é rei, ele é rock, ele é free. As tuas pampuá, João Roque, D. O hip hop é... O hip hop é foda. Deixa que digam que pensem que valem, poucos caras viram além, quanto valem. Mas pra me julgar nem dá sei lá qual é que vale, pra dos caras que nos mandam as minas tão no bom lugar. Brilham traços de fã drogue, drogue, a rua liga, ligas, é igual cocada, ligada, lágrima é riga. Eu vi, o Loris que lembrou a saudosa, a cabulosa de Nadir, que ele é foda. O hip hop é foda. O hip hop é foda. Aham, acham foda que nos toca disco, senhoras e senhores. Oi! De coração em coração HipHop é o verdadeiro poder da transformação O HipHop é foda O HipHop é foda Com isso aí E quando o rock rock apareceu na minha porta Levaleceu, permaneceu na mente Uma cota E que queceu, fortaleceu, afastou, afastou E pra queceu, guardou, jogou, 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 jogou E eu me solvendo assumir Quando o ano chega, todo aquele movimento Eu te sei lhe ver se ele ia virar Você me ensina essa porta, um microfone Usando muito louco e tem um belo canto de nome É pra mina, é pra homem, é pra quem, pra quem quiser Seja lá você quem for, seja como estiver Hip-hop é uma coisa, um amor, uma fé Menunciei a injustiça e deixe chato de uma mulher Falei, vocês! O hip-hop é foda Ele é sim, esse moleque é foda Foda O hip-hop é foda Uma salva de palmas para o B-Boy Belezinho O hip-hop é São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, são brigas, quebradas, são ruas e ruas Virando trincheira e se trompar Nós vai cobrar João Roque É olho curoso, é o de gente Vai do chão, maloqueiro, vai Acha pé Quentes 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 Esses moleque arrastaram, arrastaram, derrubaram a bordo, bateram nos carros, tretaram cartia Zaparei Festa é festa, fica na paz Tem mano que bebe demais Vem que acima a zona que o olho terminava um grupo embaixo dos jornais As pina dançando e do nada uns estados Ficou tipo um rinha de gado, o mapa de canso, foi uma quebrada, zorra do cinza pisando no calo, irmão É o seu tom ligado, não tô aqui de advogado Se trompa o irmão no apetite é o seguinte, a seda é embaçado Então, merece o sumário truco, o mapa de filha da dor Tinha que servir de exemplo, o mesmo oposto, brinco, manter a conduta Então calma sempre, fala pra mim, cobra pesado os moleque assim A mesma história de sempre com a gente, parece que isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrada, vários combates, irmão Cada um faz sua parte, eu vou falar por cê Eles têm que aprender, tem mano que não tá pra debate, então Tá na razão, mano, presta atenção no que eu tô falando E com a partir dessa história, não era só nós que tava assim Então são tribos, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, são brigas, quebradas, são ruas e ruas vira do trincheiro E se trombar, nós vai encontrar Que é olho por olho esse poder de ir A-cha-ver-ver Falei 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 Tem que aprender, tem mano que não tá pra debate, então Falei Falei Quente, quente, quente a chave Quente, quente a chave Quente, na linha de frente, quente, na linha de frente Quente, a chave, quente, sempre nossa gente Gente, sempre nossa gente Gente, sempre nossa gente Gente, a Chapeco Mão, não tem pau, não tem sentido, boca Hein? Não come da mesma comida Não sobe das mesmas doenças, boca Hein? Não precisa dos mesmos remédios Quando a gente sua, não sua o corpo Tal qual um branco, boca Hein? Quando vocês dão porrada na gente A gente não sangra igual, meu irmão Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri Quando vocês dão tiro da gente, porra A gente não morre também Pois se a gente engana em tudo Também nisso vamos ser, caralho Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Que você corra, irmão Pra sua guerra vão nem se lixar Esse é o si da questão Já viu ele chorar pela cor do orixá Dos camurão que são Negreiros a retraficar Favela e nesses a lajão Com barrelas não prestes a estourar O tempero do mar foi lágrima de preto Papo reto, como esqueleto E outro dialeto, só desafeto Vida de inseto Imundo, indenização Toma de vagabundo Nação sem teto, angola, queto Conto, sou eita, cor de retoma Maioria dos gueto Onde o sequestro caça, tem, ata Violência se adapta Um dia ela volta pro centro Tipo um campo de concentração Pronto de vão De vida digna Insigma, indignação O trabalho me pega Ou não Essa praia, corte de um lado Faz o meu extinção Depressão, não confere A cor do tempo, nós se fode Tem que rir depois Pique de gay Mistério é tipo o lago negre Sério, ei Tema da faculdade E que não pode pôr os pés Vocês sabem, eu sei Até me ladei, remédio em USA Tempo doido Conte a gay, gay, gay Vete ou bem É quente mesmo Essa equação Chata, polícia mata É tipo salva, não, por quê? Conte ladrão Desacato, invenção Maldosa, invenção Cabo logo, inversão Jornal, distorção E o sangue na mão E o sangue na mão Turra de tal cristão E o sedental questão Não choca a opinião Silêncio, cara no chão Conhece Perseguição que queca Tanta agressão Enlouquece Penso da pena Com luto e audiência Cura Lá de escolaridade Um alto de resistência Foi na era cyber Você vai ver O livro que roubou Nosso passado É igual ao cyber E vai ver que eu Faço igual o que não faça Pode ser dono do circo Cansamos da vida de palhaço Como os velhos ebreus Pés no breu Onde inimigo é quem decide Quando ofendeu Você é louco, meu Veneno igual água e sódio Vai, 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 vai Vendo, sem custódio Aguarde cena do próximo episódio Cês dizem que nosso pau é grande Espera até ver nosso ódio Por mais que você corra, irmão Pra sua guerra vão nem se lixar Esse é o si da questão Já viu ele chorar pela cor do orixá Dos camurão que são Negreiros a retraficar Pelinés sem salajão Vão para o relógio Presta que nós chorar Vixi Mão pra cima Vem com nós Ela vai, vai Quem gosta de rap Vem com nós Vem Lindo Lindo Ó Vocês também Eu vejo vocês aqui, hein Minha pele é Luanda Antissala Ruanda Tipo Tjala Wakanda Veneno Black Mamba Bandoleiro em bando Que é o comando dessas bandas Essa noite vocês vão ver mais sangue do que hotel Ruanda A era bem selvagem Bantera sem amarra Mostra a garra negra Eu trouxe a noite como camuflagem Sou brigador, venganador dos esmagado pela engrenagem Cês veem o golpe, eu vi da vontade Triste que vi o orixás do pandeão Bravo Mato colando, pôr no fim igual leão e te salvo Puxando grave mesmo, entrave nunca Eu agravo Monstro Grande é vibrante Eu te coloco Engoteado Aí o tipo sai Voltos Voltos Vezes no voto Voltos As cestas da pralda Engravem, tá nem rir sem côte Memória longa Paz do culto Nesse apoio de papo João Rock Joga as duas mão pro arco Agarra Sombri Exa Manda Se a barra é pesada, certeza é volta Tipo canteira negra Eu voltei É tipo canteira negra Paz da razão, frieza Manda Se a barra é pesada, certeza é volta Tipo canteira negra Eu voltei Tipo canteira negra E aí História é milagre, ela adora milagre Brota na paz e vem, indique, me dá de hora é miragem Já tu me rage, eu salto Senhor estoque ao ponte Igual lanterna verde Eu tô bem super choque Ixi O novo rap vermelho Uma nova travessinha Pro povo ter reis no espelho Minha caneta cria Ruas, potência, superman, mas tecnologia Simbólica, tipo um guia Na madrugada fria Esma da boy, que debocha da cultura black O Kasparov e a brindamate Assinar o cheque Sou anteciãozinho Independente nas treques Rato, respeita meu tempo Não seja moleque Se vende Stanley Spike Lee Me viu o Cili Tô levando ao Brasil Estilo Maurício Tipo o Cruze Tipo o Solange Um lugar na mesa Negra ou morena Na dúvida Chame a de princesa Alta o conhecimento Alta ajuda Luxo do tempo Tipo Tempo Tipo Fuda Amor vai ser E o livro E o livro Tipo Gabo não Neruda Quem casou com a tempestade João Roque Levanta as duas mãos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu voltei Eu voltei Tipo o Cruze Agarra-se a ombreza Mano Se a paz É pesado assim É boca Tipo o Cruze Eu voltei Tipo o Cruze A sua Ovo, Caxueira! Boa noite, senhoras e senhores! Vocês estão firmeza! Ih, foi fraquinho, vocês não jantaram? Vocês estão firmeza! Essa é das antigas, então. Talvez sim, talvez sim. Faz um sinal de paz, assim, ó. Vai saber, jogar, tem que colar, tem que ser, pacifistoso. Aí vai ver que é nóis, que o rap é voz, que o rap é voz e o samba. Vai entender de nóis, que é só falar de nóis, porque você, por nóis, nem anda. Era o meio de semana e eu durando sem granado e poranga, Já sentindo a santa marivaro e faço o tempo no ponto. Porque eu te cifra desconto, eu pego o cigarro solto. Então será claro que eu vou te caronar. Será que tem condições? Vai saber, tem que julgar, tem que colar, tem que ser, pacifistoso. Aí vai ver que é nóis, que o rap é voz, que o rap é voz e o samba. Vai entender de nóis, que é só falar de nóis, porque você, por nóis, nem anda. Eu só queria saber que mania é essa. Toda mão que tu me vê, desce os olhos e já começa a dizer. Vem pra polícia passar, vai e ver, catar. Esses negros de meia hora pra bater. É isso que tu não conhece, alguns passa que buzina, outros para e cumprimenta também. Também. Dá mó valor pra qualquer um, com a chazinha pros carete, pros banho, que vai a mão. Não importa a idade, o sotaque pra cidade. Se é preto ou branco, se tem ou não tatuagem. Se toda empresa fosse assim, me acertasse como eu fosse, não reparasse em mim. Repararam. Mas nem que me chugaram, mas só me enrolaram e nunca me chamaram. Igual você. Gosta de jogar aparelho, já nem parou pra conversar, não tem essa competência, mas tu mudou. Mudou. Nem sei por quê. Nem sei por quê. Nem sei por quê. Será que foi aquela cita que nós pedimos em TV? Mas tu pensa em mim. É. Você se assustou, né? O som até gostou, né? Aquele afino do Zé. É a porra do CD. Quer, 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 quer. Pois é. É cinco, moço. E não é só ver. E julgar. Tem que falar bem. Seja. Pra se misturar. Aí vai ser canote. Que rap é voz. Que rap é voz. E o samba. É só falar de nós. É só falar de nós. Porque você com nós. Tem que andar. Então. Empresários perdem milhões de pobres acham. Devolvem. Valores matam nações que se refazem. Se podem manipulam informações. Fortem. Fortem. Grandes populações. Que. Não se envolvem. Tranquilos em mansões. É. Eles podem. Seguros das mansões. Alright. No problem. Epidemias. Liquidações. Trovem. Pessoas quinta. Dos barracões. Olhem. Calam manifestações. Aí. Olhem. Com cifras. Comvidas. São estranhos. Que joguem. Atrás de notícias compradas. Te escondem. Sem dó. Tiram comida. De ouro. Homem. Artistas fazem rir. Presidentes fazem chorar. Tiros são barulhentos. Mas não impedem de escutar. O canto de quem louca pelo povo sempre vivo. Eles loucam as luzes. Que a gente perde por cima. Não é só ver. Não é só ver não. Me escutar. Tem que falar. Tem. Tem que ser. Pra se misturar. Aí. Mas o eco é nós. Que o eco é voz. Que o eco é voz. Que o eco é voz. E o samba. Vai entender de nós. É só falar de nós. Porque você com nós. Tem andar. Tem que sair. Então. Deixem que digam. Que pensem. Fale. Deixa isso pra lá. Vem pra cá. O que que tem? Eu não tô fazendo nada. Você também. Mas vamos bater no papo assim gostoso. Mais uma vez então. Deixem que digam. Que pensem. Fale. Deixa isso pra lá. Vem pra cá. O que que tem? Eu não tô fazendo nada. Você também. Mas vamos bater no papo assim gostoso com alguém. Pum! Caralho, voltamos para as antigas mesmo, hein? Oh, 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 oh Hoje de manhã Atravessando o mar Vou me perder, vou me encontrar A cada vento que sopra Mais uma vez, vem com nós Hoje de manhã Atravessando o mar Vou me perder, vou me encontrar A cada vento que sopra Cada dia há chance pra ser melhor que ontem O sol prova isso quando cruza o horizonte Vira a fonte que aquece, ilumina Faz igualzinho o olhar das minhas meninas Outra vez a esperança na mochila Eu ponho quanto tempo a gente ainda tem Pra realizar o nosso sonho Não posso me perder não Vários trocou o sorriso por ti Hoje tão vagando na multidão Sem rosto na boca o gosto da frustração Tô disposto a trazer a cor dessa ilustração No meu posto dedico o tempo por fração Mas no fim não leva comigo interrogação Ação sem câmera, só luz pra conduzir Sinceridade pra sentir minha alma Eu zin, zin, inimigo não vai me alcançar Não vai me tocar, não vai me pegar Nem me ofender Eles não podem me enxergar, quem diria me entender Eu sei que cada orixá vai me proteger Porque minhas rimas são oração de coração Homenagem a quem volta cansado dentro do fusão Sucesso na missão, parceiro é ter paz Quando for a cabeça, vontade de ser Conseguir manter quem te faz bem perto Eis aí meu parceiro Hoje de manhã Atravessando o mar Eu vou me perder, vou me encontrar A cada ver do que sobrar Hoje de manhã Atravessando o mar Eu vou me perder, vou me encontrar A cada ver do que sobrar No meu planeta ouvido eu duvido que a Matrix me alcance Sabedoria pra que a minha tropa avance É tudo isso pela felicidade dos meus Pra manter nosso contrato vitalício com Deus Direto eu penso de querer a desgrata do povo Mas cê já viu o sorriso no rosto de quem ganhou O GUTE NOVO Essa é a parada neguim Eu quero vida boa pra pessoa que vende onde eu vim Deixa o sofrimento lá atrás É quente Cê quer saber o sentido da vida Pra frente Toca a paciência de quem junta latinha Focado no que tenho, não no que vou ter Começa outro dia, o trem se desprende Vai, cheio de gente que deixou alegria Stand by com a essência da rua Do espírito amordaçado E quando ele percebeu Eu vou ter que ser Hoje de manhã E todo santo dia eu Atravessando o mar Os veis eu vou me perder Eu vou me encontrar A cada vento que sobrar E a filosofia é simples Clareza na ideia Pureza no coração Mentimento como o rio Não te canto como religião Sinceramente É isso, irmão Clareza na ideia Pureza no coração Sentimento como o rio Não te canto como religião Sinceramente É isso, irmão Clareza na ideia Pureza no coração Sentimento como o rio Não te canto como religião Sinceramente É isso, irmão Clareza na ideia Pureza no coração Sentimento como o rio Esse é o pai, sinceramente É isso, irmão Bravo! Tem um momento especial também, uma surpresa Hoje é cedo, quando eu acordei E não te vi, eu pensei em tanta coisa Tive medo, ah, como eu chorei Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo Holoport, Scott, purpurina E o sorriso dessas mina Só me lembra cocaína Instinto, abre-se cotina Estática, as retinas brilham Garoa fina e que fita Meu poema me trouxe onde ele não habita A fama rita, a granadita, sempre desacredita Flantote é tipo o céu subita Mente morto, tipo meu pai Nem que eu sinto presente Aê, é rima que cê quer? Toma, duas, três Faça, 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 cada um de vocês Um amigo sem volta, de festa Ladarinha Minha alma funda, encome a família em casa Sozinha Como o capitão, coisas que afetam a sintonia Como eu sonhei, tá aqui o dia em crise Trampo, ideologia Pause é aqui, onde nós entrega ele Hoje cedo Quando eu acordei E não te vi Eu pensei Eu pensei em tanta coisa Tive medo Ah, como eu chorei Eu sofri em segredo Tudo isso Hoje cedo Vagabundo a trilha É um precipício Silêncio O melhor Quero salvar o mundo Pós Desistir da minha família Numa luta mais difícil A frustração vai ser menor Ignutidão Só o nó Vazio Como o que já é moda No século XXI Sex com voz Sagaz gravada Contra vilões Que sangra quebrada Só que Rap Por nós Por mais Mais nada Me foi na gerais Numa cela trancada Lembrei do racionais Reflexão Aí os papos Eu peito Não tá nem aí Com isso não É um clichê romântico Triste Vai perceber Vai ver Se matou E o paraíso não existe Eu que ainda sou Emicida Da rinha Lotei casa Do sul Ao norte Vai se esvazer Por aí Talibã Menos mói Dois beijos Salário Da minha irmã Venecins Avelãs Camarins Fãs Globais Mano Onde ele estava Dez anos Atrás Showbiz Como a regra diz Black A sociedade Vem de Jesus O mundo vai se ocupar Com seu cifrão Dizendo que a miséria É o que caricia De atenção Barulho para pitch João Hoje cedo Quando eu acordei E não te vi Eu pensei em tanta coisa De medo Ah, como eu chorei Eu sofri Em segredo Tudo isso Hoje cedo Chega mais, João Roque Quando eu acordei Canta com a gente, vai! Eu não te vi Eu pensei em tanta coisa Ah, tive medo Ah, como eu chorei Eu sofri Tudo isso Hoje cedo Hoje cedo Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? João Roque Faz o sinal de paz 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 Já que só sabe o que for melhor Eu vou esperar Tomei na primavera Você apareia O que sobrou O que sobrou de nós E o que já era E colapso O planeta gira Tanta mentira Aumenta a ira De quem sofre Muito O que sobrou de nós Aumenta a ira Então a gente pira No meio disso Tudo nós tamo tipo Passarinho Soltos a voar Dispostos Achar um rio Nem que esteja no peito Eu quero ouvir você Passarinho Soltos a voar Dispostos Achar um rio Nem que esteja no peito O coral, coral, coral Assim ó Laiá 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 A partir da bandeja da mata Me ajuda agora A Babilônia é cinza e neon Eu sei Meu melhor amigo tem sido o som Ok Tanto carma lembra a magenton Orei e busco vida nova tipo tração Achei um ano Cidade são aldeias mortas Desafio, inocense Competição em vão Que ninguém vence Vence no formigueiro Vai mal Quando pessoas viram coisas Cabeças viram degrau Aí no peco as coisas vão João Doideira Daqui a pouco Resta madeira nem pros caixão Era neblina Hoje é poluição Mas solta o quente e queima os pés no chão Carros em profusão Confusão Água em escassez Vem na nossa vez Assim não restam nem as baratas É mesmo Injustos fazem leis E o que resta por cês Escolhem qual veneno de massa João Roque João Roque, diga Basalino É isso mesmo, entrão Soltos a voar dispostos a achar um rio Vem que seja no peito do outro Vai lá, espera o tipo Basalino Soltos a voar dispostos a achar um rio Vem que seja no peito do outro Vai lá, olha o farão Laia 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 Mais uma Laia 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 Mais uma vez Laia 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 Pra fechar, João Roque, chama a cena Basalino Soltos a voar dispostos a achar um rio Vem que seja no peito do outro Mas nós estamos tipo Basalino Soltos a voar dispostos a achar um rio Vem que seja no peito do outro Obrigado 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 E juntos somos um só, união Juntos a Michelle e a Sivuca também, irmão Uma no pandeiro, outra no violão Badendo qual é a situação Faça um barulho para ela, João Roque Não se acolhe Vocês vão entender agora, rapidamente Falei com a Michelle Na zona leste de São Paulo, tava rolando um pancadão Funk, baixo, quadro estralou Aí foi assim, ó Ela fica boladona quando eu saio de casa É que quando eu tô na rua, meu relógio atrasa Uma dose de uísque parece que dá asa Vão partir de ir pra casa, parece que vaza Amor, desculpa aí que onde eu tava ali E eu logo me envolvi na roda de samba com repique De mão, só eu tocava o violão E os ladrões falavam assim, toca aquela lá, irmão O que ele tem que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim E eu lá, envolvidão, atendendo os pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa eu tô fodido Se pá, acho que é melhor até ficar Os ponteiros já quitar Nem melhor eu levantar Uh, cê quer falar do meu defeito Já me conheceu desse jeito Mas independente é só você E eu, você E eu, e eu, e eu não quero nada mais Só um lugar de paz pra nós Bem longe dos nossos pais Onde a gente fica sós Com o violão e voz Te faço uau Canto o Bob e o Marvin Gaye Depois das o James Brown Deixo de ser locão então No passado eu não Tinha muita vocação Os papos de coração Bem como o flashback Até gostava dela Mas gostava mais de pá De rolê Esquece e segue em frente O tempo já é outro Eu também sou diferente Eu penso mais na gente É quente e de repente A minha mente percebeu Vocês nem nada mal pro maloqueiro Que nem eu Só faltou você Canta, João Roqueio Só faltou você Quem sabe quanta vem com nós Só faltou você Só faltou você Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Você vai nem vou O que que ela pensa Eu já sei Que eu levo a minha vida assim Sempre agitado Sempre aqui, ali, aí Mas nunca parado Tem a rotina É não ter rotina Tá ligado Às vezes eu tô sozinho Às vezes no aglomerado Não uso muita coisa não Só um destilado E de vez Eu já exagerei Eu sei Coisa do passado Que foi necessário Para o meu aprendizado Não vou pra igreja não Mas fui batizado Hoje eu não frequento Mas tô bem acompanhado Forças do universo Me deixam equilibrado Forças do alemão Tem o meu campo fechado Só faltou você João Roque E só faltou você E só faltou você Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Ninguém vai sair Você vai nem vou O que é que ela pensa? Eu sei que cê é o Chirain também Pensa Será que esse neguinho aí pra mim Compensa Mas me ligou Sua presença A vida que me leva 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 Pois eu sei É complicado Mas pensa Com cuidado E tem um observado Nós bem conectado É assim Sua mão na minha mão Numa conexão Que não tem Explicação Melhor me faz Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Vocês vai Nem vou O que é que ela pensa? Eu já sei E só faltou você E só faltou você Só faltou você Só faltou você E só faltou Só Só faltou você Só faltou você E aí, como é que se chama aquela lá em referência à nossa mãe lá? Lindo avô de Aruanda, onde você está? Levanta sua mão que eu mando te buscar e vem com nós! Do nada veio em minha direção De repente veio explorada dentro do meu coração É tão pura, tem postura, tipo shimamanda Tem doçura, jogo de cintura, de malandra Tem bravura, de guerreira, tipo tipo acondar Linda flor de Aruanda Diz por onde você anda E eu, que eu mando te buscar E eu, confesso tenho que admitir Meu coração você bagunçou As telas de tudo que eu já vi Tão linda flor Meu tempo é raro pra dividir Mas pra você arruma o tempo que for Palavras não tem pra resumir E eu já tô te procurando há mais de uma semana Você, mana, é retada, quente, atraente, penambu Mana tem pegada, vai, andrade, cabu Verde, mana, tem a vaidade de morena, troca em cana É andarilha, diz que vira em BH ou em Brasília, de Xangô Ela é filha que nem ouro, ela brilha em Salvador O lá passou, gerava, enlouqueceu e lá gritou A cor dessa cidade sou eu É tão pura, tem postura, tipo o Chimamanda Tem doçura, jogo, que se cura de malandra Tem bravura, de guerreira, tipo tio acondar Linda flor de Aruanda Diz por noite você anda Que eu mando te buscar E eu, confesso, tenho que admitir Meu coração você bagunçou Mas perna de tudo que já vi Tão linda a flor Meu tempo é raro pra dividir Mas pra você arruma o tempo que for Faladas não tem pra resumir Nenhum amor Nenhum amor Se eu, se eu olhava na rua Um brinche à madrugada Ah, é uma simples moldura A lua brateada Oh, yeah Oh, yeah Hey Nenhum amor Obrigado Quem vem, meu? Quem vem lá? Vou até pegar uma bebida Já aqui Já aqui Ela tem cores Com mais amores Coisas que sempre sim E eu levo Sou de cantores E ela ama o fim Se deve a hora Preciso ir embora Mas ela me impede Do jeito louco Ficar um pouco Sou incapaz E eu não vou Não, 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 não Mentir Fiquei Fiquei Falando Era inevitável Eu não me envolvei Ela é inacreditável Você tinha que ver Cê liga essas pretinhas Toda imperiquitadinha Meio modeletezinha Na pegada francesa Tem a simplicidade Que é difícil se ver E a sacacidade Que é difícil se ver É te falar baixinho Gostar de calor, carinho E quando vai tomar um vinho Pra brindar de santo A gente se combina A gente tem tudo a ver Se é coisa do destino Eu já não sei te dizer Havia conhecido Através de conhecido Ela viu a de um amigo Que eu tropei no rolê Você Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir E eu levo flores Som de cantores E ela ama ouvir Se der minha hora Preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco Fica um pouco Sou incapaz De João Roque Eu não vou Você Não, 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 não Mentir E quem E ela tinha uma mania De caçar assunto Que se havia um ciúme Era um conjunto Me tinha pervalorizar As crises de ciúme dela Porque o ciúme dela Sumisse O amor também sumia junto E lutia Nutella Revista Novela Sambista Fortela A pista Favela Uma sinistra Ela trazista E ela Ali a Sérgio Mas era fã de E vai pensando Que ela é fácil Rapaz Ela é daquelas Minas Tanto presta Tu faz Não cabe naquela rima De alguns anos atrás Nem combina com as Não fala mais Ela tem cores Cuda sabores Coisas que seduzir E eu levo flores Sou de cantores Que ela ama ouvir Se der na hora Preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco Fica um pouco Sou incapaz E eu não vou Não vou No não No não Nem-te Fiquei Envolvido Não vou, Não, 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 não É você Fiquei envolvida E ela quer, 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 quer E ela quer, quer E ela quer, quer, quer quer E eu fiquei envolvida E ela quer, quer, quer Eu, quer, eu E quem te envolta e dancha o rock faz barulho Pode parar Tudo bem? Tudo certo com vocês? O que é que eu fico pensando aqui? Diga, quantas pessoas cabiam no máximo na rinha? Na rinha? Estourando? Pra fora, cem pessoas, eu acho Setenta, eu acho, setenta Fala que ficava na rua ali de merreca por cima Nós subia no que pra cantar lá? Duas cadeiras Crioulo segurando a lâmpada É Colava você fora Matos, Rashid, Projota Várias outras cenas de vários MC São Paulo inteiro Cada um dava dois reais pra se inscrever, pra rimar No final do dia você levava o bagulho porque você era o melhor na rimar lá Glória a Deus Ganhou 17 batalhas da rinha dos MCs Moleque bom, talentoso da Zona Norte de São Paulo Sabe por que que é importante lembrar disso, irmão? Porque teve um momento que não teve uma estrutura desse tamanho Sem telão, sem palco, sem luz, sem a televisão transmitindo, sem plateia Só tinha um irmão fazendo beatbox, um DJ E vários moleques, várias meninas Apaixonada pelo poder de transformação que a cultura hip-hop proporciona A gente tá aqui hoje nesse palco Obrigado A gente tá aqui hoje nesse palco É dar continuidade pro sonho De gente que deu a vida inteira pra que isso acontecesse Gente igual Macari Gente igual Saudosa de Nadir Gente igual Sabotage Gente igual Chorão que incentivou o rap pra caralho Sacou? É isso Pra nós é mágico poder tá aqui e dizer hoje Pra ecoar nessas caixas gigantes Pra esse mar de gente Obrigado Obrigado por acreditar na cultura hip-hop A cultura hip-hop ensinou pra nós o respeito de um para com o outro Saber admirar, saber respeitar E ensinou pra nós que se a gente tiver cultura, saúde De lazer e educação Pra que eu preciso de uma arma na minha mão, parça? Fora! Saia! Como é que é o bagulho então? O barato é o seguinte, mano A voz do povo é a voz de Deus, é o que dizem pelas ruas Independente do tamanho do ódio deles Independente da maldade deles A gente tá aqui com a força dos nossos ancestrais e da natureza Pra dizer pra cada irmão e pra cada irmã Que se encontra no momento em que a cabeça tá baixada Levante sua cabeça, junta seus pedaços e volta pra arena Chama de Geniac João Rock João Rock, joga as duas mãos pro ar Maia, luz, basta, só Sonha, sempre Era um cômodo, incômodo, tudo como o dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos 100 anos Corpo no canto, todo teve engordo Pronto pro lodo, time do poço Somos reis, mano Olha o seu oretro no sério Tronco, tronco, cornos num cemitério Sonho, grato da lei, plano Troco de jogo, vendo Louvo, luz da cabeça, prêmio, ingênuo Colo e sorrindo, te falei Vamos É o novo tempo, o momento Mudou o sabor do vento Eu me movo pelo solo Onde reinamos Como pontos finais na dor Como dor e o anador Somos a luz do Senhor E pode crer Estamos construindo, suponho, não Creio mesmo a mão Em meio a escuridão Pronto, acertamos Faço um sorriso sereno, hoje é o veneno João Roque, jogador, fã e dito Quem costuma vir de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra Soxer Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas esse aqui vai Que o sonho te traz coisas que te faz Soxer Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, 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 vai Somos mais Obrigado 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 Eu sei Cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana Ou nossa esperança Delírio é O equilíbrio Entre nós o martírio A nossa fé Foi foda contar vingalha nos escombros Lona preta esticada As lixadas no ombro E nada, fim Nada, enfim, recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazia Com o sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Plane Amanhã sume Pai some Consume O máximo é um continuo Eu sou o terror dos clones Esses boys conhecem o margo Nós conhecem a fome Então Cerra o punho e sorria Jamais volte pra sua Segunda Se calma em mente vazia Quem costuma vir de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra Sozinho Então levanta e anda Vai Levanta e anda Vai Levanta e anda Mas eu sei que Pai que o sonho te Traz coisas que te Faz Então levanta e anda Vai Levanta e anda Solta a voz e vem com nós Assim Somos maior Nos basta só Sonha Segue Mais alto, mais alto Joga a mão pro ar Somos maior Nos basta só Sonha Segue João Roque Mais alto pra fechar Somos maior Nos basta Só Sonha Segue Sem palavras João Roque Emicida Banda Muito obrigado A cada um de vocês Fiquem com Deus Até a próxima Deus abençoe a vida O caminho de cada um Muito obrigado Tchau